Eu tava querendo fazer uma doideira aqui no Insane, só que eu não sei se tem como, velho Eu não sei se tem como pegar uma skin nesse nível aqui no Insane E vocês sabem que aqui no Insane tem como pegar umas skins mais caras do que o preço delas normal Tem skin aqui, um adesivo do Ré, não vale 18 mil dólares Porque quem tá depositando pediu 18 mil dólares nesse adesivo Obviamente que nunca ninguém vai comprar porra de um adesivo desse Por 18 mil dólares Existem aqui no Insane algumas Dopplers que estão mais caras do que o normal Só que no caso aqui hoje, tem uma Shadow Daggers por 706 dólares Tem uma Navaja por 430 Essas skins, eu suspeito, possam ser Safira, Ruby, Black Pearl Então o que vocês acham da gente tentar ganhar uma dessas skins? Vai ter que ser numa paulada só 200 dólares E vai ser numa paulada pra pegar ela Aí ó Musiquei Musiquei, já perdemos 200 Eu vou tentar ganhar aquela Shadow E aí o resto do dinheiro eu vou deixar guardadinho aqui pra gente fazer outra doideira aqui no Insane Quem quiser entrar aqui no Insane Seu primeiro depósito, utilizando o cupom SALLO S-A-U-L-L-O Você ganha 100% de bônus no seu depósito Opa, já deu o dinheiro Tirei, tirei, tirei Ó, deixei 200 até 554 Obviamente passou Só que agora a gente vai direto nela Não é mais, é mais, é mais, é mais que isso Quanto custava a Shadow mesmo? 700 E já vamos pegar ela Já vamos pegar ela Shadow Daggers StatTrek Doppler 706 dólares Mano, eu suspeito que essa faca seja Subi, Safira, Black Pearl Alguma coisa ela é Porque não é possível uma faca Doppler custar 706 E clã, lembrando ó Quando for depositar aqui no Insane Primeiro depósito Você usa o cupom SALLO S-A-U-L-O Você ganha 100% de bônus Vai aparecer isso aqui pra você, ó E os demais depósitos você usa o cupom SALLO30 Que você vai ganhar 30% em todos os seus depósitos Fechou? E tá rolando também uma parceria do SALLO com o Insane Um sorteio que nós estamos fazendo pra vocês Dessa Carambit Gamma Doppler de 5.300 reais Pra participar do sorteio dessa Carambit É só usar o cupom SALLO no Insane E preencher esse link, ó Preencher esse formuláriozinho aqui Não precisa depositar É só usar o cupom SALLO Você clica nesse link SALLO S-A-U-L-L-O Não precisa depositar É só usar o cupom SALLO Maravilha E colocar o seu trade link Daqui 19 dias é o sorteio dessa Carambit Gamma Doppler de 5.300 reais Chegou a Doppler, velho Eu falei, clã! Uhul! Ganhamos uma Shadow Daggers StatTrek Doppler Ruby! Ruby não! Safira, papito! Ganhamos uma Shadow Daggers Safira no Insane, irmão Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo Lembrando, o Insane é muito legal Tem o modo Crash aqui Tem o modo Upgrade Você pode brincar aqui do jeito que você preferir Eu vou deixar essas skins aqui pra tentar fazer alguma doideira, velho Ah, vamos fazer uma doideira já logo agora, então 200 dólares até 5 Só pra comemorar, velho Só pra comem... Pega a Navaja também, Saulo Verdade! Vamos tentar pegar a Navaja também? Navaja, quanto que valia a Navaja, meu irmão? 430 A gente precisa deixar até 2.5, mais ou menos A gente tem que deixar isso aqui mais ou menos até 2.5 Pra gente pegar a Navaja Maravilha! 200 virou 450 E vamos pegar a Navaja, velho 430 Vamos solicitar ela também Ela também é Minimal Wear Mano, imagina a gente ganha duas Ah, ela não tem, ó Essa skin não tá disponível Alguém pegou antes de mim, velho Então é F-Navaja, velho F-Navaja Vamos ver se tem alguma outra Doppler Que tá mais ou menos nesse esquema Vamos ver Que tá muito acima do preço Tem essa Butterfly Que tá por 2.400 Eu suspeito que também seja alguma coisa aqui Porque ela normal vale 1.300 Só que deve ser uma Black Pearl Alguma coisa do tipo Porque Rubi e Safira é muito mais caro que isso, velho Vamos fazer o seguinte Pera aí, vamos vender tudo que a gente tem Vender, 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 vender A gente vai transformar tudo que a gente tem em saldo 249 Vamos deixar até 5 vezes esses 250 500 dólares até 2x Ai, eu vou me arrepender de ter feito isso Por que, velho? Por que que eu fiz isso, irmãos? Tá, vamos de novo 500 até 2x A gente volta pra 2,5 F, velho Tá bom Eu vou depositar amanhã A gente tenta fazer isso de novo A gente vai atrás dela, velho A gente vai atrás dela, velho Dessa daqui, ó A gente vai atrás dessa faca E dessa Pra gente ver se uma das duas Tem alguma coisa de rara nelas Porque elas estão acima do preço De comércio Agora, vamos dar uma olhadinha aqui dentro do jogo Que temos faquinha nova E é uma Shadow Dagger Safira, papito Olha que coisa mais linda Float 0.07 Melhor float para uma minimal wear Perfeita Conseguimos ganhar uma Safira no vídeo de hoje Simplesmente uma Safira StatTrek, papito StatTrek Começando aqui com a luva roxa E a Safira Mano Olha que faca sensacional Lembrando que quando a gente matar alguém No competitivo Com essa faca Ela vai contabilizar as kills na lâmina Que ela é StatTrek Então bem aonde tá fazendo essa animaçãozinha aqui Passando 5, 6, 7, 8 Vai contabilizar as kills conforme a gente matar Como a gente não matou ninguém Ainda não tem kill nenhuma Bom, com a luva roxa Foi esse resultado E agora com a luvinha branca Mano A luva branca é bom que ela combina com qualquer coisa né velho Olha que sensacional essa faca irmãos Sério mesmo Eu acho sensacional Faca Safira Lembrando que ela tem uma valorização muito boa né As skins Safira estão valorizando que é um absurdo Adriano Divide a tela aí Uma mão com a luva branca E outra mão com a luva roxa E aqui fica o questionamento Você prefere com a luva roxa ou com a luva branca? Deixa aí nos comentários o que vocês acham Agora vamos de ediçãozinha Adriano Essa faca merece uma ediçãozinha Merece, merece, merece Tchau 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 Então rapaziada conseguimos ganhar essa faca Rank 2 Que linda Safira StatTrek no Insane Link no Insane Estou no comentário fixado Eu olho nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui Tamo junto Bens Tchau 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 Tchau